Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres, aqui na TV Gazeta, sexta-feira, 9 de julho, feriado, feriado, conteúdo inédito, conteúdo inédito. E por ser sexta-feira, começamos com ele, Alexandre Francholi. Olha, sexta é quase sábado, mas quando é feriado, a gente pode dizer que é uma sexta de feriado. Exatamente. Pronto, é isso. E ele vai fazer uma culinária que você pode fazer logo mais. Pode fazer, inclusive, hoje, né? É. É uma receita bem simples, Regina. Ah, então pronto. É rigatone com molho de bacon e queijo dele, Alexandre Francholi. Pouquíssimos ingredientes, mas todos muito saborosos. Você vai precisar de 300 gramas de rigatone, 300 gramas de bacon, 100 gramas de parmesão, sal, 30 ml de vinho branco seco, pimenta do reino e salsinha. Simples, né, Fran? Bem simples. Não é? Essa receita é bem simples. Tem uma receita parecida que se chama alagridio. Ah, sei. Entendeu? Só que é com outros ingredientes que vai aguanteá-lo. Então, como não tem esses ingredientes, vai o pecorino. Como a gente não tá usando essas coisas que são mais caras, por isso o intuito da gente fazer uma parecida, mas com produtos mais baratos. Entendi. Que é o nosso objetivo, baratear, porque tá tudo muito difícil. Tudo muito mais caro, né, Regina? Vamos começar, Regina? Bora! Olha, pessoal, aqui o que a gente fez, o bacon, a gente cortou ele em quadradinhos, em tirinhas primeiro, depois quadradinhos pequenos. Aí a gente vai fritar esse bacon aqui, não precisa colocar azeite, nada, porque ele vai soltar a gordura e essa gordura é importante pra saborizar a massa, não vai ser jogada nada fora aqui, entendeu, Regina? Entendi. E aqui, ó, pra a gente fazer uma enganação pra ser o guanciale, vai? O guanciale é a bochecha do porco, né, ela, diferente do bacon, ela não é defumada, ela é curada, né, e ela, ela vem temperada, o guanciale, com pimenta. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar e colocar no bacon a pimenta pra ficar uma coisa mais ou menos parecida. Que pimenta que você tá usando? Aqui é uma pimenta, é um mix de pimenta, Regina, mais a pimenta preta, tá? Tem mais quantidade da pimenta preta, que é exatamente o que usa no guanciale. O guanciale tem, eu vendi, tem até alguns lugares que tão fazendo ainda. É tão gostoso. Tem um lugar em Montiveiro de que faz? Eu conheço. Manduca. Manduca, eu conheço. Inclusive, eu comprei. Manduca e embutidos. Ai, é muito gostoso. Eu comprei vários embutidos deles. Ah, é? Comprei. Que legal. E tá tendo boa saída? Não, na verdade, não pode comercializar, né, Regina? Mas pra uso, é o uso doméstico. Então, você usa na 14? Não, eu uso, não, na verdade, eu uso em casa. Você não pode ter, você vender nada, não pode. Ah, não sabia. Porque não tem o CIF, né? Franchule, eu vou deixar você aí apurando esse bacon, tudo bem? Certo, Regina. Franchule, o aroma desse bacon hipnotizou. Ô, Regina, então. Hipnotizou geral. É, e a intenção, Regina... É essa mesmo. É, é essa mesmo. Dá esse cheiro, né? Essa... E outra coisa, Regina, você tava falando, essa receita é da região de Lásio e o nome é Egrídio, entendeu? Você gosta, né? Ai, Regina. Bom, Regina, esse aqui é um rigatone. Pessoal, eu tô usando um rigatone italiano. Que já tá pré-cozido, né? Eu trouxe pré-cozido ao dente. O que que acontece? Atrás do pacote sempre tá escrito, esse aqui, no caso, tá escrito 13 minutos. 13. 13 de minuto. É, 13 minutos, né? Vocês sempre olhem, se quiser comprar nacional, não importa. Sempre pega o que tá escrito na embalagem. E aí, aqui eu coloquei um pouquinho, coloca um pouquinho de sal, né? E aqui a gente vai deixar mais um pouquinho, Regina. Quando faltar cinco minutos, a gente vai colocar ela aqui, ó. Ah, tá. Essa receita, na verdade, né? É uma receita bem tradicional, né? É, feita com guantealo, com pecorino, que é com leite de ovelha. A gente fez uma modificação pra ser feita aqui no Brasil, né? De forma que tenha condições, né? E fica gostoso. Fica gostoso. O bacon, se você não quiser usar o bacon, você pode usar, sabe o que, Regina? A pancheta. Ai, delícia também, né? E tem muita gente que não conhece, ó. Enquanto você apura, e eu vou ler os bilhetes, porque a gente não pode deixar de dar, de prestigiar os bilhetes. É, Regina. Celeste Lucas, de Belém, do Pará. É, do Pará. Manda um abraço com carinho para Regina e Ferrantiuli. E manda um beijo para o nosso filho. O que que tá escrito aqui? Luquinha? Luquinhas. Luquinhas. Luquinhas, que fez aniversário no dia 23 de junho. Luquinhas, um beijo. E Celeste Lucas, retribuímos o carinho e o abraço. Olá, Regina. Sou de Cotia. Estivemos na cantina dia 19 de junho. Gostamos muito do seu programa. Obrigada a você, tia, Tutu e Fefito. Michele, Fábio e Isabela. Beijos para Regina. Adoramos vocês. Tatiana, de Praia Grande. Ô, Frantiuli, por que só três hoje? Seu limite não é cinco? É, na verdade... Ou por que não tinha? Não, tem um monte, Regina. Inclusive, mas porque é feriado, Regina. Ah, mas o que que tem? Você não trouxe ou trouxe? Na verdade, eu tenho um monte. Eu tenho um bloco. Aqui? Tá na cozinha. Se quiser, eu pego. Mas na cozinha daqui ou na cozinha da Capitão? Na cozinha daqui. Ah, não. Até pegar... É que eu quis... Ah, tá bom. Tá bom. É que eu quis, assim, né, Regina? Inclusive, né, aquele caso de amor, né, que vocês fizeram. E deu certo. Nádia. Ela falou sim, a Nádia. Nádia e Marcelo, né? Nádia e Marcelo. Eles mandaram um vídeo pra mim. Mandaram um vídeo pra vocês? Os dois. Ela não esperava surpresa. Foi o máximo. Foi o máximo. Felicidades ao casal. Você viu que bacana? Bacana, Franchuli. Então, eu vi, ela fez um stories também. Foi. E eu sou amigo dela agora no Instagram. Bom, Regina, aqui, ó, o que que nós vamos fazer agora? Colocar o vinho. Esse vinho, pessoal, eu tô colocando um pouquinho a mais da quantidade. A gente vai deixar evaporar completamente. Vinho branco seco. Vinho branco seco. Não coloca doce que estraga tudo, tá, Regina? Não põe doce. Pelo amor de Deus. Não vai ter salvação. Não tem salvação. Aí, aqui, o que a gente vai fazer? Vai ter que esperar evaporar, né, esse vinho aqui. Esse vinho aqui. A gente vai comer esse. Vamos comer essa massa. Então, vai ter que evaporar mesmo. Tem que evaporar completamente. Se não fica, até o gosto não fica bom, né? É, e, exatamente, né, porque fica aquele gosto de vinho com a massa, não fica legal. Tem que evaporar e ele evapora rapidinho. Então, eu vou deixar você evaporando aí. Tá bom, Regina. Álcool estava evaporando. Você sentiu, Regina? O cheiro do álcool tá, tá indo embora. Eu sinto o cheiro dos temperos, do bacon, mas do álcool mesmo eu não consigo identificar. Você não identifica? Eu consigo. Você consegue? Consigo. Eu não. Inclusive, os olhos, na hora que você tá cozinhando o álcool, ele... Sente um pouquinho. Sente, dá uma lacrimejada. Inclusive, aqui já tá praticamente... Evaporado. É. Mas você não sente o cheiro? Não percebe, Regina? Eu sinto assim o todo, mas sabe identificar, por exemplo, cheiro de vinho, mas não consigo. Ah, não, não consegue? Não consigo. Ah, eu tenho um olfato muito bom aqui, né? É, evaporado, né? Apurado, né? É, é, é opurado. Legal isso. E, e, e assim, com... Em geral, carnes principalmente, né? Carne, se tá assando uma carne, né? A gente assa carne, isso e aquilo. Se não tiver alguma coisa boa, só de eu entrar num ambiente... Você fala, tá esquisito. Eu falo assim, tem alguma coisa que não tá bom. Viu? Profissional. É, verdade. Não, isso aí... Eu tenho algumas qualidades. Muitas, muitas, muitas qualidades. Ó, Regina, aqui, ó. O que a gente vai fazer? Vai escorrer essa massa. Vamos deixar aqui no ladinho. Aqui, ó, é importante fazer isso, ó, pessoal. Vamos pegar com a concha. Inclusive, na receita está escrito a concha, né? Não está escrito com a colher. Isso aqui, por que é importante fazer? Porque essa água tem o amido da massa. O certo mesmo, Regina, é que aqui a gente, é claro, tem um tempo. É você cozinhar a massa os 13 minutos direto, entendeu? Quando faltar 2, 3 minutos, aí você... Ah, tirar a água, põe lá. É, porque vai criar mais amido. Você entendeu? Entendi. Então, é... Tanto que ela não vai ficar tão transparente assim, né? Ela vai ficar mais... Exatamente, é, exatamente. Aí, ó, está vendo como ela fica... Ela já criou o amido aqui, ó? Que isso vai ser o molho, né? Vai ser o molho dela, ó. Aí, ó. Ai, mas está cheiroso demais. Aí, é uma receita bem simples, né, Regina? Eu vendia muito o guancialo. É. Italiano mesmo, sabe? É? É, apesar que esse que é feito aqui, está de parabéns, que é muito bem feito. Mas você não vende mais pelo preço? Ah, pelo preço, né, Regina? É, aí ficou covardia, né? Sete por um, não dá. Não dá. Mas, enfim... Mas esse que está fazendo, ele é muito bom, mas, infelizmente, não pode ser comercializado. Ah. Né? Infelizmente. Eu acho que vai ter que mudar isso na legislação, né? Mas, na casa da gente, pode usar. Pode, pode sim. Inclusive, eu uso, né? Para mim, eu gosto, né? A gente foi criado com essas coisas boas, né? Com carne de porco. Era comida de sítio. Era comida de sítio. De, né, assim... Exato. Comida caseira. É, e o guanciale... Ah. Inclusive, Regina, eu sei fazer. É? É o guanciale, só que ele é uma conserva que demora o preparo dele. É coisa de meses, não é assim. Por isso que é caro. Mesmo você fazendo no Brasil, é um produto caro. É trabalhoso. Trabalhoso. Não é uma coisa que ele é curada, não é defumada, nada. É um trabalho danado. Bom, Regina, aqui, ó. Acho que a gente chegou no tempo e na hora certa de colocar a massa. Deixa eu ver se o Traquinas está atento. Traquinas. Aê, Traquinas! Só sucesso total, Traquinas. Nossa, vai cair tão bem essa massa. Eu acho que fica uma receita leve, Regina, assim. Não fica... Agora, nesse friozinho, acho que pega legal. E tá vendo, ó? O legal de você colocar essa pimenta, vai ficar realmente igual o do guanciale. Vai deixando a massa bonita, né? Vai ficando... Vai ficando salpicada. Exatamente, ó. Olha aí, ó. Que bacana, ó. Fácil de fazer, não, Franchiuli? Muito fácil, ó. Muito prático. Muito prático. Eu, eu... Aqui, Regina, se é uma opção colocar a salsinha ou não, tá? É que eu gosto sempre de colocar um temperinho a mais, tal. Já não tem orégano. Já... Já não tem orégano. Já não tem orégano. Não vai pôr a salsinha, não. Então, não é o Franchiuli, trocar nele. Tem que ter alguma coisa verde aqui pra dar uma sorte. Aí deixa eu aproveitar aqui. Limpar a mão, né? Olha aí, Regina, aí a gente dá... Misturou, acabou, né? Misturou. Aí o que a gente vai fazer? O quê? Tira do fogo. Vamos tirar. Coloca o queijo parmesão. Ah, nossa, mas é bastante queijo que vai, hein? Não, é... Aqui, Regina, é... Mais ou menos umas 150 gramas de queijo. E aí você mistura, ó. Ah, então. Você tem que tirar do fogo, entendeu? E fazer isso, ó. Em casa, desliga, que aqui a superfície continua quente. É, e também fica pi, pi, apitando. Ah, Regina. E aqui tá feito o sucesso total pra esse feriado maravilhoso. Mas você vai pôr no prato, não é assim? É, ah, e vai ter que... E tem aquela rodada, né? Aquela tecnologia avançada. Toda, todo um aparato. Todo um aparato. Aí, Regina. Que bacaninha. Eu acho que ficou... Eu comi esse prato aqui essa semana. Afetitoso. Ficou... Ah, legal falar. Na hora que vocês, pessoal, fritarem o bacon, ó, traquinas... Esse bacon, Regina, ó, você coloca em cima. A gente vai servir aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ah, tem um toque final. É, porque esse bacon aqui eu fritei um pouquinho antes. Ó. Caprichado esse, hein? Caprichado, ó. É evolução, né? Ó, Regina, pegar, ó. Importante é deixar o cozimento certo pra ele também não quebrar, tá? Sim. E aí, aqui, ó, vamos colocar o bacon bem fritinho, ó. Um pouquinho em cima. Vai por queijo ou não precisa? O queijo também. É necessário. Quer dizer, é o recomendado também, quem não gostar, mas a receita... Eu vou negar. Ah, tá bom. Não faça isso, Regina. Não, porque eu achei que você fosse pegar, perdão. Ah, não, tô brincando. Achei que você fosse pegar. Ó, aí, é isso aqui, Regina. Apetitosíssimo. Receita simples, preço feriado. Barata. Olha. Bonita, hein, Fernando Júlio? Ficou legal, Regina? Ficou. Você gostou? Esse é o meu. Esse é o seu? Pode ser o meu, eu fico com vontade de comer o que eu vejo na televisão. É mesmo? Aqui eu posso me dar o luxo de comer o que eu vejo, então eu fico com vontade. Será um prazer. Outro dia eu vi uma moça fazendo propaganda, uma famosa apresentadora de televisão, fazendo propaganda de presunto, assim. Que vontade que dá, né? Eu falei, eu vou ter que comprar presunto, mas não é igual, porque eu queria aquele. Você queria aquele daquele momento, né? Esse é meu. Acontece isso, Regina. Parabéns. Muito obrigado, Regina. Até daqui a pouco, olha, receita na medida pra esse feriado. Amém. Nos encontramos à mesa. Obrigado, Regina. Cheirinho gostoso, não tá, tia? Nossa. E nós já tava até preparando aqui os meus talheres. Tudo bem, Serlina? Tudo bem. E com você, tia? Tudo bem. Feriadinho gostoso, assim, né? Como é que é, perdão? Feriadinho gostoso. Feriadinho gostoso, né? Gostoso. Emenda com o fim de semana, é. Ai, Serlina, barato. Emenda com o fim de semana, a gente já descontrai. E você não sabe, Serlina. O quê? Hoje, eu saio de férias. Você acredita? Que gostoso. É, porque segunda agora é dia 12. Ai, eu tenho duas semaninhas de férias. Peraí. Dia 12 é aniversário do? Eu, eu também. Ah, você é dia 12? Também tem dois juntos com minha sobrinha. Ai, o Arthur é de 21. 21, é. Porque um é 12, ah, eu vou dar pra passar o aniversário fora. Dia 12 é aniversário, parabéns. Vai viajar? Vai fazer alguma coisa, tia? Ai, eu acho que eu vou sair um bocadinho, devo ir lá pra soarão, né? Vai, vai mesmo? Vou. Vou mesmo, assim. E vou ficar tranquilinha numa casa, assim, tranquilinha, né? Porque agora tem que cuidar, né? Fica duas semaninhas. Ai, eu volto. Acho que ai você sai. É nóis troca. Eu acho que é isso mesmo. Nossa, eu peguei um bacon tão crocante. Que eu até levantei da cadeira. Esse bacon em cima é o charme. É o máximo, ó. É o máximo. Verdade. Pegou, tia? Peguei, ó. Dá outra coisa, né? Nossa, esse bacon em cima é o máximo. Inclusive, você não quiser. Babou, tia? Babou. Coitadinha, babou. Babei o queijinho. Nossa, pode pôr muito desse bacon. Inclusive, você pode fazer em tiras. Eu acho que assim fica gostoso, né? É. Eu gostei assim. Assim fica mais legal. Você vê que saiu totalmente a gordura desse que a gente deixou fritar. E gostei da pimentinha também, hein? Muito gostoso. A receita do guanciale fica uma receita bem, assim... Como é que eu poderia dizer? Dá pra gente substituir bem os ingredientes e ficar com um sabor maravilhoso. Né? Nossa. Eu acho que fica. Que coisa gostosa. A pimentinha, ela é bem presente, mas na medida, né, servida? Na medida. Gostosa. Receita na medida. Pra este feriado e pro dia que você quiser. Eu, na minha opinião, para o meu paladar, vai bem no almoço, vai bem no jantar, vai bem quando você quiser. Sim, extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Obrigado, obrigada, 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 tia. Despretensiosa essa receita. Nossa, é verdade. A gente olha... Uma receita de feriado. Não dá muito nada pra ela falando. Boa, tia. Fala lá, um macarrão com bacon. Né? É. Olha, mas é delicioso. Franchule do céu. Sinceramente, ficou... Fica uma delícia, pessoal. Foi mesmo. Nossa senhora. Parabéns, Francisco. Vou dar as redes do Franchule. Instagram, Franchule com dois L's. Franchule 14. No Facebook, Alexandre Franchule, chefe de cozinha. E ele é o feliz proprietário da cantina e padaria 14 de julho, que fica na rua 14 de julho, número 90 e 76. Quando for de Waze, coloca a rua 14 de julho 108, que aí você já vai ser direcionado pro estacionamento. O telefone de lá, 3105-3215 e tem o WhatsApp, que é 943-74-3121. Pode fazer a sua encomenda tanto no fixo, que é o 3105-3215, quanto pelo WhatsApp. 943-74-3121. Feriado funciona? Ô, Regina. Sábado e domingo. Estamos abertos todos os dias. Bom. Desferiado, né? Tá aberto, pessoal. É um rodízio especial. Inclusive, essa massa aprovadíssima já tá no rodízio. Vai, inclusive, fazer sempre. Nossa, ficou muito bom. Foi mesmo. Aí, pessoal, o nosso rodízio tem porqueta, joelho de porco, pernil, costelinha, cabrito, leitão, todos os antipassos, 30 tipos de massa. Frango na champanhe. Frango na champanhe. E na padaria, olha, é um sucesso total. Cada dia tá chegando produtos legais, preços muito legais. Com preço bom. É, Regina. Como a Regina diz, não é uma padaria, é um empório, né? Tem tudo, pessoal, né? A gente tá fazendo agora três fornadas de pão, tá? Sendo quente, né? Por dia? Por dia, três fornadas. Sete da manhã, meio-dia, quatro da tarde. É. Tudo quentinho. Maravilhoso. Fogaça, né? Pastelzão. Pastelzão, tia, gosta, né? Pastelzão que deu certo, né? Fogaça, né, pessoal? Fogaça, é, fogaça. Venham comemorar a vida com a gente, que tá tudo passando, tá tudo... Eu acredito que tá todo mundo, né? Tá todo mundo um pouquinho mais feliz, na minha opinião, né? Eu tô vendo isso, né, tia? A única que não tá feliz é ela, porque ela não veio hoje. A porqueta, cê não sabe, tia. É mesmo? Por que a porqueta não veio? Por que eu tô sua amiga? Como que é? Brigou? É gravado? Ele aí ia ter que passear muito comigo. Mas quem disse que é gravado? Não, mas o pessoal sabe em casa há tantos anos, né? É. A gente tem que ser verdadeira, né? Mas eu não entendi. Por que que não pode? Porque aí vai ter que ir pra casa dele, que ele não volta mais a padaria agora. A padaria fecha, né, Regina? Aí que acontece. Aí ela vai ter que dormir comigo. Entendeu? Ela vai ter que dormir comigo, aí não vai ter espaço. Ela é sua amiguinha na 14. É, é sua. Na casa, ela não é sua amiguinha. Não, não. Já pensou ela dormindo em casa? Aí não dá, né, Regina? Não tem condição. Não, não tem condições. Ela é, nem o Deus. Não, e o Luke é todo assanhadinho, vai que ele pega ela, né? O Luke, nossa. O Luke é danado, né? O cachorrinho, né? Vai que a porqueta dá mole, ele quer namorar com ele. Ele é. Olha, vou te contar uma coisa, viu? Tinha 18 anos, Regina, você precisa de ver, viu? O Luke. O Luke tem 18 anos? Bens a Deus, hein? Nossa, não parece. Ele tem 18 anos. Você precisa de ver, olha. Não é porque é meu cachorro, não. Eu tenho orgulho dele, viu? Ô, menino, violento, viu? Bruto. Ele é, Regina. Vamos para o brinde. Vamos fazer o brinde. Melhor, Sergina. Vamos para o brinde, que o dia tá só começando. Quem puxa? Ó, um bom feriado para todos. Final de semana. Ó, pessoal, telefone 3105-3215. Um final de semana maravilhoso e para tia. Boas férias para você, né? Obrigada, amor. Obrigada. Que duas semanas eu estou embora. A Regina vai... Quer dizer que vai estar. Você vai tirar depois, Catia. Mas vou tirar. É. Tem que tirar, né? Não começa, não. Ela tem que tirar. Você vai tirar a férias mesmo? Vai. Ninguém aguenta, né? Nossa. Saúde. Até breve. Até breve.